Olá, tudo bem? Estamos de volta ao De Tudo Pouco e vamos agora para o Clínica da África. Benção sem medidas, não é? Isso mesmo, é um privilégio. Nós estamos juntinhos aqui, né? Mais uma vez, pela graça do Senhor. E eu quero, Deus, já abençoar a sua vida, quero abençoar toda a sua família, a sua casa, a sua descendência. E hoje seja um dia, assim, repleto das bênçãos do Senhor. Isso aqui não é chavão, não, mas é assim, é profético mesmo. Sabe que você possa experimentar e ver além, viu? Você possa enxergar além. Você vai entender por quê. Deus te abençoe. Glória a Deus, maravilha. Que dia lindo que esse Deus fez para nós. E que Ele possa, nessa manhã, abençoar a sua vida, a sua casa e encher os seus olhos mesmo, como o pastor disse. Encher os seus olhos de alegria, alegria que vem dEle, força que vem dEle. Alegria que nos prepara e nos adianta para vencer na vida. Deus abençoe sua vida nesse dia em nome de Jesus. Glória a Deus. E olha, o nosso WhatsApp está aí, aparecendo já, né? 98477-3303. Aí você pode participar aqui, interagir conosco nesses minutos que nós temos aqui no programa ao vivo. Você pode enviar sua mensagem dentro daquilo que nós estamos tratando e vamos tratar hoje. E também você pode enviar seu pedido de oração para que nós estejamos, assim, apresentando a sua petição, né? No altar, no trono do Senhor e ir crendo e descansando nele. Que ele tenha a resposta certa e no tempo certo, no tempo oportuno que a Bíblia fala, né? No tempo oportuno, então, se torne realidade no natural. Bem? Então, fica ligadinho aí, envia para a gente sua mensagem, 98477-3303. Estamos aguardando, tá bom? Glória a Deus. Maravilha. E olha, o nosso tema de hoje, né? Como nós aqui já oramos profeticamente pela sua vida, o nome do nosso tema é Enxergar Além. Isso. Eu quero lhe fazer um convite nessa hora, abrir a palavra do Senhor, aí onde você está, no livro de 1ª Crônicas, capítulo 22, dos versículos 11 ao versículo 19. E gostaria que você se atesse a ler junto comigo nessa hora. Amém? Agora, meu filho, o Senhor seja contigo. Prospera e constrói o templo do Senhor, o teu Deus, como ele disse a teu respeito. O Senhor te dê prudência e entendimento, quando te colocar sobre Israel, a fim de que guardes a lei do Senhor, o teu Deus, então prosperarás, se tivere cuidados em guardar os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Se forte e corajoso, não temas e nem te desanimes. Com muito esforço preparei para o templo do Senhor cem mil talentos de ouro, um milhão de talentos de prata e bronze e ferro em quantidades grandes demais para serem pesados. Madeira também e pedras. E podes conseguir o que faltar. Tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, canteiros, carpinteiros e todo tipo de especialistas em toda obra, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, que não se pode contar. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os líderes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, e disse-lhes, Não está convosco o Senhor, o vosso Deus? E não vos deu repouso ao redor? Pois entregou em minhas mãos os moradores da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do teu povo. Consagre agora o vosso coração, a vossa alma, para buscares ao Senhor, o vosso Deus. Que palavra maravilhosa. Olha a atitude, amados, que este pai, Davi, teve minuciosamente o cuidado de preparar para o teu filho algo que edificasse o coração do Senhor. Ao decorrer de todo esse pequeno texto, podemos imaginar o quão foi o coração ali, o coração e a atitude desse pai, porque esta palavra foi escrita especificamente antes, antes de Davi se for, antes dele falecer. Então, o contexto histórico conta que para essa edificação desse templo, de adoração, essa casa que receberia os utensílios da arca sagrada, com todos os itens que ali pertencem, e o pai, dizendo ao filho, filho amado, tu és moço ainda, ainda inexperiente, mas há uma necessidade muito grande, que este templo construído para o Senhor, seja construído com muita excelência, seja construído para honrar, honrar, honrar a quem? Honrar com glória todos os habitantes da terra, porque houve ali uma convocação geral. Os príncipes da terra foram convidados e convocados a ajudarem a Salomão a construir esta grande obra que edificaria e exaltaria o nome do Senhor. Mas o texto de hoje, nossa temática, enxergar além, podemos observar qual foi essa atitude mesmo, a atitude principal deste pai em preparar todos aqueles utensílios, temos ouro, temos carpinteiros, temos pedreiros, temos grandes mestres de obra, engenheiros, arquitetos, todos para que essa obra edificasse o nome do Senhor, exaltasse o nome do Senhor. Então, nesse texto com a época que foi escrito, podemos entender que o pai enxergava meu filho, não és ainda inexperiente, ainda és moço, tem erro, mas vou preparar para ti tudo que é necessário antes de eu partir para que o templo do Senhor seja muito excelente. Tremendo, né? Muito excelente, seja para a edificação de todos os povos e todos possam ver o que é amado e amada do Senhor, a glória de Deus. Tremendo. E é interessante que a gente, acompanhando o texto, e não somente o texto, mas a gente olhando pela história de Davi, desde pequeno, Davi sempre foi muito intenso, intenso, apaixonado por aquilo que ele fazia. Então, desde pequeno, já tendo aquelas, as suas guerras pessoais, com o leão, o urso, com o gigante, enfim, sempre fez com paixão. É interessante, quando a gente age assim, e a gente estabelece, ou seja, essa paixão, determina ela para que, ou seja, os descendentes continuem, então é algo tremendo. Então, ele sabia que o seu tempo, ele não veria o templo, pronto, concluído, mas ele deixou tudo preparado. Então, isso é o quê? É enxergar além, planejar, organizar todas as coisas, materiais, e ainda como o pastor Carlos falou, o texto dizendo, olha, meu filho, você ainda é novo, é tenro, mas já vou deixar tudo preparado, para que você faça e conclua, ou seja, para a glória do Senhor, e também para que os povos possam se achegar até o templo e ver a glória de Deus. Deus, então, é algo tremendo. E aqui fica uma pergunta, o que você tem feito para deixar para os seus descendentes? Bens materiais? Entende? Será que é exemplo de vida? Será que é uma herança eterna que você tem se esforçado para deixar? O quê? Ou seja, a obra não foi concluída em Davi, ou seja, ela continuou através da sua sucessão, do seu filho. Então, assim, olha, tem muita coisa para a gente falar aqui, vai ser muito bom se você enviar a sua participação no nosso WhatsApp, 98477-3303, estamos aguardando, tá joia? E olha que maravilha, esse Pai maravilhoso, essa paixão por este Deus maravilhoso, como a pastora mesmo disse, desde criança, muita intensidade na presença de Deus, muitas experiências na presença de Deus, e ali, esta edificação muito magnífica, muito excelente, para quem? Para a exaltação, para, sabe, a glória de Deus em todas as terras. Interessante que a palavra é muito exata, né? A glória para que todos os habitantes da terra, todo Israel pudesse ver a glória deste Deus maravilhoso. Então, mas veja só que interessante, um pai preparando o terreno para o seu filho. Então, isso nos leva a um pai que enxergava muito além. Podemos fazer uma pequena metáfora do abacateiro. Imagina, você chega em uma dessas terras mineiras e observa um abacateiro que ele já está vivo há mais de 200 anos. Mas sabe que ninguém pergunta, quem foi que plantou esse abacateiro para alguém em dia usufruir desses frutos? Imagine só, este pai apaixonado por Deus, Deus considera ali oferecendo a ele uma visão além do seu tempo. Quero ratificar que Davi já estava próximo de partir. E ali é uma preparação para o sucessor, ao qual Deus ali disse, eu te farei um filho e terás ele o nome de Salomão e serás ele o teu sucessor. E ali o pai, apaixonado por Deus, ali cumprindo os mandamentos e as escrituras, tudo aquilo que estava prescrito a ele, enxergando além do teu tempo, preparou essa maravilha, não para que os olhos todos se enchessem, mas é porque até ali o Senhor o ajudou, até ali o Senhor o levou e ali é de preparar a continuação de tudo aquilo que havia. Então Davi teve uma visão muito além do seu tempo e ali deixaram esse terreno para que este filho amado pudesse dar continuidade nesta grande obra que havia sobre a vida dele. Então o texto nos fala muito além do seu tempo, ou seja, para que no futuro, não só o seu filho Salomão, mas todos nós pudéssemos ainda ver neste tempo a glória de Deus na construção e na criação de todas as coisas. Amém. É isso mesmo. Ó, já temos aqui várias participações, então vamos citar aqui algumas, não é? Diz assim, DDD 47, bom dia, eu sou a Elisabete de São Bento do Sul, Santa Catarina, eu preciso de mais palavra, nós vamos orar para que aumente no seu coração sede, sede da palavra, porque é ela que sacia a nossa sede, não é? No nome de Jesus, nós vamos orar, viu, querido? Obrigado pela tua participação, DDD 31, a paz do Senhor, aqui é o Marcos de Ribeirão das Neves. Glória a Deus. Somos mais que vencedores em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, Marcos? Amém. Somos mesmo mais que vencedores. Obrigado pela tua participação. DDD 31 também, bom dia. Bom dia, a clínica da alma atende através de convênio? Ainda não, nós não atendemos por convênio, tá bom? Então, os atendimentos que são feitos pelos profissionais, psiquiatra, precisa ser no dinheiro ou no cartão, pode ser pago também. DDD 37, bom dia, aí a gente responde, né, bom dia. DDD 81, graça e paz, amo esse programa e seus colaboradores, que Deus os mantenha, Deus os mantenha, amém. Peço oração em resposta de emprego para o meu marido, em nome de Jesus. Ok, vamos continuar orando, né? Colocando aí portas de emprego para que o Senhor possa verdadeiramente abrir essa porta e abençoar os irmãos. DDD 74, Darcy de Remanso, na Bahia. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, aprendo muito com vocês. São palavras de bênção, conselhos maravilhosos. Vocês são bênção, peço que orem por mim e a minha família. Um grande abraço. Obrigado, viu, Darcy, Deus te abençoe. Vamos estar orando assim, viu, apresentando ao Senhor aí a sua petição e a sua necessidade. DDD 84, bom dia, abençoado. Sou do Rio Grande do Norte. Não quero me identificar. Estou passando por um processo de adultério em meu casamento. O meu esposo disse que ninguém mudará ele. Peço uma palavra e as vossas orações. Nós vamos orar a palavra, você tem acesso às escrituras, né? E aí fala muito bem sobre a questão do adultério. Continua orando por ele, por você, né? Para que Deus possa estabelecer a vontade dele sobre a vida de vocês. E assim, não existe coração duro que não possa ser amolecido pelo Senhor, viu? A Bíblia diz que o coração do rei está na sua mão e ele inclina para onde ele quiser. Então, obviamente que traz dano, traz consequências, né? Uma pessoa que está com o coração, assim, feito de pedra, endurecido, traz dano para ela mesmo e para os seus descendentes, né? Mas, continue firme aí, orando. Eu tenho certeza que essa situação pode e vai mudar em nome de Jesus. E eu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma observação muito importante. Davi, além de preparar todos os utensílios, ele ter ali uma visão além do seu tempo, lançara sobre a vida do seu filho também um desafio. E antes de tudo isso, ele já, nesse tempo de preparação, em lhe apresentar que, sozinho, Salomão não ficaria nessa grande obra. Veja que essa convocação geral, essa convocação geral de convocar os príncipes, os povos, os engenheiros, os arquitetos, todos os profissionais, os mestres de obras, os pedreiros, os pintores, todos os pessoas que, todos ali munidos de algum dom específico, preparados para ajudar o teu filho. Mas não podemos deixar de frisar que foram lançados sobre a vida de Salomão um desafio muito grande. Um desafio de dar a sequência àquilo ao qual o pai permaneceu toda a sua vida. Trabalhando com intensidade. E ali, Deus, num diálogo ali com o pai, Davi, né? Teu filho será um homem de paz, um homem de repouso. Deus passar ali, antes de Salomão vir, Deus já falava o coração de Davi. E é muito interessante que não está descrito especificamente a idade que Salomão tinha, quando, sabe, foram ali lançados sobre a vida dele esse desafio. Já nos decretam que, por uma obra de grande proporção como essa, acredita-se que muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram para a reunião de todos esses, sabe, para se reunir esses itens todos, pedras, ouro, madeira, tudo, tinta, tudo que era necessário para a construção dessa obra. De fato, antes de, sabe, a coroa ser passada para o Salomão, eu acredito que muitos anos tenha se passado. Então, não foi um preparo qualquer, não foi um preparo tão imediato assim, vamos, filho, já lança o desafio sobre a sua vida, e logo já, logo amanhã você já vai se apossar de tudo isso. Não, temos que nos ater que houve primeiro uma convocação, houve uma reunião de itens para a construção dessa obra, e houve a palavra de Deus ao coração de Davi, ao preparar para seu filho a continuação desta grande obra que já estava para acontecer, e também a preparação e o anúncio para que todos os habitantes pudessem, sabe, receber, não só porque eles participavam dessa grande obra, mas todos pudessem ver o quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o coração deste nosso Deus em permitir que esta grande obra continuasse. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Olha só, nós temos aqui outras participações, e temos aqui, DDD37, a Jéssica, de Paracatu, pastores, como enxergar além dos momentos em que tudo parece perdido, o coração se fecha e não parece que mais nada pode ser feito. Estou com um problema no meu relacionamento, e não estamos sabendo tomar uma posição em relação aos problemas. É neste momento, minha irmã, que as nossas raízes, elas precisam ser aprofundadas no Senhor, não é? Então, é nesse texto das Escrituras que a gente precisa buscar o nosso refúgio e a nossa segurança, que é o Senhor, não é? Então, diante dessa realidade, é que nós precisamos permitir, então, que nós está seco, a situação está quente, não é? Então, o que uma planta faz? As suas raízes vão ser profundas para enxergar ou buscar o quê? O veio da água, ou seja, os rios submersos. Então, ela precisa buscar essa água para se manter firme, mesmo em período de sequidão, não deixa de dar fruto, não é? Mesmo nesses momentos. E o que são esses momentos de sequidão? De lutas, dificuldades, problemas conjugais, financeiros, de toda ordem. A situação está difícil, eu não consigo enxergar? Ok, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir mais profundo no Senhor, para que o Senhor, então, abra os meus olhos espirituais. Não tem saída. Ele tem, ele é a saída, não é? Então, ele vai nos orientar e nos dirigir. Mas está tão difícil, mais íntimos, nós temos que ser no Senhor para isso. Entendeu? Então, assim, enxergar além, justamente, é a visão do sobrenatural. É a visão da fé, é a visão que nós estamos falando aqui de Davi, um homem obstinado, apaixonado. Então, assim, sabia o que queria, sabia o que Deus pedia dele. Então, assim, ele tinha um alvo, entendeu? Então, ele não teve os problemas dele? Você conhece a história de Davi, não é? E os problemas seríssimos, não é? De morte. E a descendência dele, você sabe que teve problema. O próprio Salomão, não é? Então, é nesse momento que a intimidade com Deus não pode faltar. Porque é nele que nós somos aperfeiçoados. E nele, então, a gente consegue enxergar além das nossas capacitações. Amém? Então, é nesse sentido, tá joia? Temos aqui uma participação, DDD 31. Bom dia, pastor, a paz do Senhor, a paz. Ore por essa pessoa que ingeriu veneno de rato, por gentileza. É o Ederson Diniz de Contagem que mandou. O nome da pessoa é o Iliane de Lafayette, né? Ok, nós vamos orar em nome de Jesus, não é? Desde já, para que essa pessoa experimente o sobrenatural de Deus na vida dela, né? DDD 31. Não vou me identificar, ok? Estou precisando de oração. Estou sem fé, sem vida, sem alegria. Uma angústia sem fim. Muito decepcionada, angustiada, sem força para nada. Ok, você aqui de Belo Horizonte, se você é de Belo Horizonte, procura a Clínica da Alma, vai até lá a clínica. Vou pedir para colocar aqui o nosso endereço, para você poder ser assistida, ser ajudada. Não sei de qual local que você é, você não fala. Mas a clínica está ali disponível para qualquer pessoa. Você é membro de Lagoinha, você é membro de uma outra igreja, uma outra denominação. Isso não faz parte de igreja alguma. A gente não faz essas separações. O que nós entendemos, e o chamado que Deus nos confiou, é de nós cuidarmos dos feridos. Independente se ela tem fé, não tem fé, estabelecer sua fé em alguma coisa ou não. Então, busque a gente lá, procura. Nós estamos ali na Roma Anel Macedo 1324, de segunda a sexta-feira, a partir das oito horas da manhã. E nós vamos até as dezoito horas, sem fechar no horário do almoço. Na recepção, só ir lá, não precisa agendar. Só vai até lá, o pessoal vai passar para você um questionário, uma ficha, para você preencher. Se você trabalha, só pode ir mais tarde. Na realidade, nós vamos até as vinte e uma e trinta, mas a nossa recepção fica aberta até dezoito. Então, eu vou já aproveitar, pedir para colocar os nossos números de WhatsApp. Aí você já acessa o WhatsApp. Esse aqui é só para o programa ao vivo, tá bem? Mas entre em contato nesse primeiro número, que é da recepção. Envie a mensagem, olha, eu não posso, só vou chegar por volta dezenove horas, dezenove e trinta. E aí a gente coloca uma pessoa lá para poder esperar você, para que você possa preencher, tá bom? Essa ficha, esse questionário. E a gente fica, então, até as vinte e uma e trinta. O segundo número é a respeito dos nossos eventos, que inclusive eu vou falar de um que nós vamos ter agora nesses dias. E se você precisa de atendimento profissional, ou seja, psicólogo, psiquiatra, quiropraxia, terapia opacional, psicanalista, psicopedagogo, Então você acessa esse número último, que é para você fazer agendamento, você quer já agendar para semana que vem, mês que vem. Então é só entrar em contato com esses números aí, tá bom? Olha, no dia 14, agora no sábado, nós vamos ter um workshop ali nas dependências do Ministério. E é um, assim, um momento muito bom que a gente tem, assim, visto como tem sido efetivo na vida das pessoas, trazendo esclarecimento de temas, assim, bem importantes na vida da criança, do adolescente, adulto, né? Então, olha, nós vamos ter, no dia 14, esse workshop trazendo, assim, uns temas maravilhosos, né? Para você poder se interar, saber como fazer, olha. Então, para isso, você acessa aquele segundo número, né? Vou pedir para colocar novamente o nosso WhatsApp, que é o 98793-6152, que é o nosso WhatsApp. Aí você acessa ali e manda a sua mensagem, eu quero participar, quanto é que é? É um valor bem acessível, bem simbólico, tá bom? E começa a partir das oito e meia da manhã e nós vamos até as 17 horas, tá bom? Aí, para 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 o almoço, ali perto do Ministério da própria igreja tem vários locais onde você pode fazer a sua refeição, almoçar, ir com os irmãos, você vai ter uma hora. Para isso, se quiser lanchar, tem uma lanchonetezinha ali perto. Então, assim, um tempo bem gostoso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui mais uma pessoa. Diz assim, bom dia. É o Nil, né, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, excelente trabalho que vocês fazem. Deus abençoe grandemente, amém? Mais um excelente Ministério da Igreja da Lagoinha. Pastor Rogério, me esclareça uma dúvida, por favor. Vamos ver se eu consigo, tá bom? Estando diante de uma visível opressão maligna de uma pessoa amiga, posso interceder sozinho em oração por essa pessoa? Ou posso correr algum risco espiritual? Diga uma pessoa amiga, né, que ela colocou. Meu irmão, nós somos intercessores, né? Todos nós somos intercessores. Agora, tem pessoas que foram chamadas por um ministério de intercessão. É diferente. Mas todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para nós orarmos interceder por as pessoas e principalmente pelos nossos amigos, familiares, ok? Então, se existe algum temor a respeito disso, então, você se prepare para isso. Só ore antes, né, cubra sua vida, sua casa, seus familiares, né? E entra na brecha pela pessoa e ora. A gente sabe que o inimigo tenta trazer aí umas retaliações, não é? Mas é só você se preparar nisso, orar, cobrir a sua vida, sua casa. O Espírito de Deus habita dentro de você, não é? Então, o mesmo Espírito que está aqui, está aí, não é? E ele te capacita, te dá sabedoria, unção, graça necessária para que, principalmente, os amigos, né, os irmãos recebam aí o impacto dessa intercessão, né? Porque, na realidade, você vai estar orando a Deus em favor de alguém. Então, a tua oração é para aquele que tem poder sobre todas essas coisas, ok? Mas você está se colocando na brecha para ver aquela pessoa sendo transformada e curada, tá bom? Então, você pode, meu irmão, entra de peito aberto no sentido, assim, o amor, não é? Ou seja, a gratidão por aquilo que Deus já tem feito na sua vida para que o Senhor, a graça dEle alcance a vida deste amigo, dessa amiga, quem for a pessoa, tá bom? Glória a Deus! Continuando o nosso estudo de hoje, o que Deus está trazendo ao nosso coração de uma forma maravilhosa. Então, é para a gente organizar esse contexto maravilhoso que aconteceu ali na vida, né, de Davi e na vida do seu filho Salomão. Então, imagine só, ele teve uma visão além do tempo dele e houve ali uma projeção para que as gerações vindouras pudessem usufruir, sabe, e visualizar, né, aquilo que iria acontecer nas gerações e até hoje. Também, Davi teve uma visão muito além, muito sobrenatural, uma visão íntima da parte de Deus e ali houve a preparação de tudo que haveria de melhor para que esta grande obra fosse magnífica e excelente. E também, Davi teve essa visão específica vendo o quê? Aquilo que os outros não viam. E é muito interessante, muitas das vezes, amado, Deus te concede a graça, a oportunidade de ter visões mesmo, visões empreendedoras, visões que vão impactar, visões que vão trazer, sabe, engrandecimento ao nome de Deus, visões que, sabe, vão edificar mesmo o nome do Senhor. Mas, amado, muitas das vezes, o coração está endurecido. Mas Deus continua mostrando. O pastor te fez uma analogia muito interessante. Mesmo Davi, com seu histórico hereditário, Salomão, com toda a sua carga hereditária, ainda assim, Deus falava ao coração dele. Muitas das vezes, você está aí. Deus tem falado, Deus tem mostrado, Deus tem projetado, mas muitas das vezes, o coração não está sensível, o coração não está acessível. E olha que interessante, porque, vindo mais do que os outros, também, viam naquele tempo, Davi teve a experiência dele. E é tão interessante que, algumas pessoas possuem esse dom, esse dom de visão, sabe, ao ponto de quê? Enxergar além do seu tempo. Enxergar de uma forma sobrenatural. Além de sobrenatural, ter a oportunidade de, sabe, Deus abrir portas para que essa projeção, ela aconteça. Ela aconteça de forma real. e o Espírito Santo, nesse dia, amado e amada do Senhor, aonde você está, Ele quer abrir os seus olhos para que você também enxergue além. Amém. Seja capacitado pela mão poderosa dele, nesta manhã, nesta hora. Em nome de Jesus. Você é capacitado, não só como intercessor, nessa problemática apresentada por esse irmão, não só como intercessor, num problema conjugal a ser resolvido, numa situação de caverna complicada, mas, amados, quem projetou o casamento também foi Deus. Houve uma preparação para que essa cerimônia um dia viesse a acontecer, aonde um pai e uma mãe entregariam seu tesouro. um tesouro na mão do marido, outro tesouro na mão da esposa. Aos que procuram um emprego, Deus também, Deus também está com um projeto para a sua vida. Muito grande, muito excelente, magnífico também. Mas é o coração, depois de tudo isso, em que Deus está interessado. quando você conseguir o seu emprego muito excelente, magnífico, como estará seu coração perante a esta edificação? Porque o texto nos leva a um tempo vindouro, a um tempo futuro, onde Davi não estaria presente mais. Ele não estaria lá para usufruir, ele não está aqui para usufruir nesse tempo. Mas é depois de alcançar a graça, a bênção, como o coração fica a partir daí. Então, o tempo de preparo é um coração de Salomão ainda moço, e é o tempo que o pai lança sobre a vida do filho. Filho, então agora, mãos à obra. Mãos à obra. E lá no versículo 19, muito claro, qual é o motivo real para que os utensílios pertencentes à arca da aliança, o templo estivesse pronto para receber. Imagine esse palacete, esse palácio, essa obra maravilhosa, pronta para receber o quê, gente? Um templo de visitação de Deus. Amém. Tinha que ser melhor. Com certeza. Precisava ser magnífico como ele escreveu. É verdade. Excelente. tudo de melhor, não só os itens da arca, mas tudo que havia de melhor naquela terra, em torno de, sabe, de maravilhas, foi colocado no templo para que a arca um dia viesse e fosse colocada lá e o templo de adoração fosse estabelecido. E a presença do Senhor encheu aquele lugar, não é? Exatamente. Então é excelência em tudo. Ok, queridos? Olha só, nosso tempo já está voando. Tem aqui a nossa irmã. Gratidão à Clínica da Alma. O que fazer quando não temos força para orar? Então a gente ora. Ah, mas eu não tenho força. Talvez você não está tendo força para você parar, se ajoelhar, mas ora em espírito. Você está fazendo qualquer outra coisa, está orando, está falando com Deus. Ah, eu não consigo nem verbalizar, mas a sua mente está viva. Então você pode orar mentalizando Deus, falando com Ele mentalmente, mas você tem lábios, então você tem força para abrir os lábios, você tem força para digitar aqui a mensagem que você mandou, glória a Deus por isso, então você pode falar com Deus. Ah, mas eu posso falar com Deus tomando banho? Pode. Pode falar com Deus andando de ônibus? Pode. Posso falar com Deus quando eu estou fazendo outras coisas? Pode. Ele está em todo lugar, ou seja, Ele está dentro de você. Então onde você vai, Ele está contigo, não é? Então, entenda, a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que permanecer firme, continuar caminhando na direção, no propósito do Senhor, tá bom? Então assim, eu posso orar por você, eu oro por você, nós estamos orando por todos aqui os participantes, mas aquilo que cabe a você fazer, só você pode fazer, entendeu? Por mais que eu ore por você, se eu orar todos os dias, você tem que fazer a sua parte, entendeu? Então essa é uma realidade, tá jóia? DDD 24, mandou aqui a mensagem para a gente, ok, a gente já, eu lembro do seu pedido, é que só porque o nosso tempo está bem assim, já esguelado, bom dia, pastora, paz do Senhor, DDD 73, peço oração pela família de um amigo, a filha tem muitos problemas, ela é uma adolescente, chama-se Laiana, vamos orar por ela também, e a última aqui, bom dia, paz do Senhor Jesus, sou de Santa Luzia, queria uma instrução, estou tendo muita dificuldade de minha caminhada, principalmente para compreender o que o Senhor tem preparado para mim, tenho orado, jejuado, mas estou tendo muita dificuldade, busque ajuda, busque ajuda, você pertence a alguma igreja, local, é de Lagoinho ou de uma outra igreja, busque ajuda, tá bom? Orar, jejuar, tudo isso é importante, mas tem momentos que a gente tem que dividir o fardo e buscar ajuda no corpo de Cristo, tá bom? Vamos orar? Nosso tempo já está terminado. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio, agora nós oramos, ó Deus, apresentando cada vida, cada irmão, cada irmã que enviou suas mensagens, ó Deus amado, aqueles que não enviaram, mas estão tendo as suas lutas, as suas dificuldades, mas estão nos assistindo agora, assim como eles ouvem as nossas vozes, eles possam ouvir a voz mais importante que é a Tua voz nos seus corações. Então, Pai, eu oro para que sejam ministrados, que sejam, ó Deus amado, fortalecidos, que sejam, ó Deus, consolados, e experimentem, ó Deus amado, a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Nós apresentamos cada um assim, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. E amém. Queridos, obrigado pela sua companhia, obrigado por esse tempo aqui juntos, amanhã estaremos aqui no mesmo horário, viu? No nome de Jesus. Rede Super, inspirando vida, profetizando vida. Deus te abençoe. Glória a Deus. Até amanhã, paz. Até amanhã. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa. e eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante, comecei a esquecer o nome das minhas filhas e começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que de fato tinha alguma coisa muito funcional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.